E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E pessoal, dessa vez aqui a gente vai estar fazendo uma coisa que pode ser muito perigosa mesmo Vocês vão ver do que eu estou falando daqui a pouquinho E pessoal, para esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de vocês Bora todo mundo deixar aquele like aqui agora, aquele tapão do gostei se você ainda não deixou E se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá pessoal! Bom galera, para quem não sabe onde eu estou, eu estou aqui numa seed do Minecraft que eu descobri Que tinha uma cruz do Lick escondida por ali que eu vou mostrar para vocês agora Aí eu andei pensando, cara, por que a gente não deve explorar isso aqui, né? Para a gente ver se a gente acha alguma coisa sobre o Lick, né? Para quem não sabe, o Lick é mais uma lenda aí do Minecraft, tipo Herobrine E galera, hoje a gente vai tentar fazer umas coisas muito malucas aqui, entendeu? É o seguinte, eu estou aqui na minha mão com uma picareta já E eu não sei no que pode dar, eu não tenho nem espada, tá? Eu não tenho nada para me defender aqui E galera, para quem não sabe o que eu estou falando aqui Eu fiz um vídeo a respeito dessa vila aqui, olha o que tem dentro das casas dessa vila, velho Já tem zumbi aqui, cabuloso aqui E galera, olha o que a gente achou aqui, logo aqui do lado dessas vilas, velho Uma cruz, galera, uma cruz um pouco diferente aí Que nasceu sozinho aqui no Minecraft E eu andei pensando, cara, por que a gente não começa a furar aqui para baixo, né? Para ver o que tem aqui embaixo Então, caras, vamos começar a quebrar aqui essa parte aqui Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui, meio sobrenatural aqui E se for o caso, a gente vai mostrar aqui para vocês E cara, o único problema é que eu não sei se eu vou conseguir continuar vivo mesmo Porque eu não tenho espada, não tenho nada para me defender aqui, pessoal Mas enfim, continue torcendo aí por mim O que será que a gente vai achar aqui embaixo, velho? Pode ser, sei lá, pode ter lava Pode ter uma TNT que vai explodir Pode ter qualquer tipo de coisa aqui dentro, velho Isso que está me deixando um pouco assustado, velho Mas vamos continuar descendo aqui Deixa eu ver o tanto que a gente já desceu Caraca, desceu até bastante, né? Olha aqui, tem alguns minérios aqui Tem terra, no caso, né? Enfim, pessoal, vamos continuar descendo aqui, então Até a gente ver se aparece alguma coisa meio, né? Estranha aqui dentro Nossa, velho, eu estou com medo de pular em cima de um poço de lava E acabar morrendo, né? Mas enfim, a gente está aqui para tentar descobrir mais sobre esse... Olha aqui O que é isso? Caraca, moleque Isso aqui parece uma caverna Velho Que isso? Olha aqui, tem minério, tem... É uma caverna gigante Galera do céu, eu estou ficando com muito medo disso aqui já Eu preciso pegar algumas tochas para a gente poder iluminar melhor o caminho aqui Porque isso não vai ficar meio complicado, né? Inclusive de vocês verem E também de eu ver se alguma coisa aparecer, pessoal Enfim, vamos continuar subindo aqui Olha, tem alguns carvões aqui Eu acho que dá para fazer tocha aqui Deixa eu tentar Eu acho que a gente consegue aqui se pegar tudo Eu tenho... Ah, eu tenho que fazer stick primeiro Caraca, velho Vamos tentar fazer pelo menos algumas tochas aqui Para deixar mais aliviado as coisas Enfim, deixa eu iluminar aqui Caraca, gigantesca aqui Essa caverna Olha o tamanho disso Que é isso? Que luz? É aquela ali Cara Mano do céu Olha o que tem aqui Galera, isso aqui é uma cruz Só que um pouco mais gorda Meu Deus do céu, velho Eu não estou acreditando, mano Essa aqui É sério, velho É muita coincidência, pessoal Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo Primeiro de tudo Eu fui mostrar uma vida de zumbis para você E acabei achando uma cruz do Lick Eu entrei nessa cruz agora, né Furamos aqui E eu achei outra cruz Só que um pouco mais grossa, né Um pouco, sei lá Diferente Como se tivesse... Olha aqui É como se fosse uma pessoa Os braços aqui O corpo e o outro braço E a cabeça e o pé Caraca, moleque Olha o que tem aqui para dentro, velho Galera do céu O que vocês acham que pode ter nessa caverna aqui? Sério Eu não vou conseguir me defender de nada aqui dentro Se aparecer o Lick Mas, galera Vamos tentar, pelo menos, dar mais umas voltinhas aqui dentro Para a gente ver se... Mentira 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 Olha o que tem ali na frente, velho Tem alguns mobs Eu não tenho nada para me defender, velho Eu posso fazer uma... Não posso nem fazer espada Porque eu não tenho... Não tenho... Não tenho crafting table Caraca, saiu aqui a aranha Nossa, mano Que medo Eu não vou conseguir matar... Ai, mais creeper Pessoal Sério, está ficando muito perigoso Essa aqui é uma das cavernas mais... Sei lá, esquisitas Que eu já vi Olha isso A gente... Caraca Eu estou com medo de ver alguma coisa aqui Que eu não queria ver, pessoal E eu sou muito medroso Olha Para todo lugar Tem lugar de você andar Cara, isso aqui dá para você passar dias explorando Dias e dias Mas, galera Eu estou muito... Sem entender o que pode ter sido aquilo, velho Tem uma cruz dentro de uma caverna, pessoal O que vocês acham que pode ser isso? Comentem aqui embaixo Nos comentários do vídeo E, galera É o seguinte Se vocês quiserem mais vídeos explorando essa caverna aqui Por favor, deixe o joinha aqui Para eu saber Que vocês querem que a gente continue nessa missão aqui De tentar descobrir mais sobre o Lick, né? Vocês estão vendo Está acontecendo muita coisa aí É... Anormal, né? O que vocês quiserem jogar aí também Não sei se vocês tiverem coragem, né? Se vocês quiserem jogar aí também Vocês podem Que vai estar aqui o vídeo Explicando como que vocês entram aqui Beleza, pessoal? Bom, então eu vou... Eu vou ficar por aqui, velho E, galera É isso Se vocês quiserem mais vídeos Sei lá Uma série a respeito disso Comentem E deixem o like aqui, então Então eu vou ficando por aqui Acho que a gente está seguro por aqui Pelo menos por enquanto, né? Então, pessoal Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!